É, gente, aí começando aí, hoje vocês vão acompanhar a maratona aí da... Começando a agilizar aí as coisas da festa das crianças. Vocês sabem que a festa das crianças aqui no Oxócio Bocaçador sempre é dia 12, dia 12 de outubro, e eu tô com a minha tropa aqui, que vai ajudar. Vocês nem imaginam quem é que vai ajudar. Se vai ajudar ou se vai fazer bagunça, eu não sei, gente. Que Bárbara, Michele, tá nessa função hoje aí, ó. E olha só, esse aqui é o nosso ajudante. É o nosso ajudante. É o nosso ajudante, tô aqui com o meu amigo também. Aqui, ó, meu amigão aqui. Vamos pra batalha e daqui a pouco entra mais gente aí. Vambora, vamos firme, porque a batalha hoje é danada. E conto com vocês, vambora, gente. É, gente, chegamos aqui. A tropa. A tropa pra poder trabalhar, ó. Todos já preparados, Joaquim, ó. Preparados. E vambora, vambora pra batalha. Lá dentro eu mostro pra vocês, tá? Lá dentro eu vou mostrando a vocês um pouquinho. De tudo que a gente tá fazendo, pra vocês poderem participar, tá? Eita lá a esquerda. Pega aí, pega dois carrinhos, Rochefe. Você acha... Vocês acham que esse ajudante aqui vai ajudar a gente? Sim, vai ajudar. Me dá um aí, ó. Vamos, bota ele aí, Bárbara. Ih, tem a cadeirinha aí, ó, Bárbara. Bota ele na cadeirinha, ó. A cara dele... Olha a cara do Joaquim, gente. Tá perdidinho. O perdidinho. Perdidinho. Eu gosto tão dessa geleiazinha, é bom, né? Vamos lá. Bárbara, segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Eu vou pegar. Joaquim, ó, é pra trabalhar, Bí. O que é isso aqui? Eu esqueci de trazer o papel. Ah, vamos lá. Deixa eu ver se... Quem vai fumar, né, por favor. Ah! Vou pegar a cor aqui, ó. Vou colocar... Ah, que cheque. Be que que eu tomei, bom lá. Tchau, tchau. Provecer. Novo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pega 10. Só dando uma olhadinha aqui. Vamos lá. Eita, olha aqui. Gente, olha aqui. Não dá vontade de comer isso tudo. Tá aquilo, quebra queixo. Vou colocar também. Deixa eu só ver um negócio aqui. Pega 10. Pega dessa... Da misturada. Joaquim... Não quer trabalhar. Não quer trabalhar. Tá aqui, ó. Só pegando os dois. Só querendo abrir tudo. Fazendo bagunça. O pé de moleque tá longe. O... É, o quebra queixo tá longe. Pega aqui, Bárbara. Vem quantos aqui dentro? Isso aí não é quebra queixo não. Isso aí é quebra dente mesmo. 50. Pega 10. Cara, sossega aí. Sossega o facho. Arruma isso aí. Direitinho, hein, Joaquim. Arruma. Arruma aí. Não pode abrir não, cara. Pode abrir não. Tô separando aqui, ó. Tô separando aqui, ó. Pois é, é hora de levar esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho que tá legal botando aqui, ó. Tô. Hein, Bárbara? Pega aqui. Pega aqui 15 desse aqui, ó. Pega 10. Ó, tá ali, ó. Naquela pastilheira ali, ó. 15 desse aqui, ó. Não, cara. Isso aqui não pode, não. Segura aí, ó. Você bota, bota. Segura isso aqui, ó. Segura isso aqui, ó. Não, rapaz. Me senta, seu Deus. Eu sei que você vai ser no Instagram. Uma brata, ó. Tô aqui, ó. Filmando aqui, ó. Dá um beijo aí, o pessoal aí. Beijo, gente. Pobo lindo de Axé. Muita Axé pra todo mundo. Muito doce pra as crianças. Axé. Obrigada pelo carinho. Nada, que isso. E Joaquim, ó. Bota o Joaquim pra trabalhar, Que é que ele tá fazendo bagunça, hein? Joaquim tá fazendo bagunça, hein? Tchau, vai com Deus. Joaquim não quer deixar a Michelle trabalhar, ó. Muito chato. Deixa eu pegar o cesseiro. Ó. Cuidado pra ele não deixar aquilo. Já pegou as 10 aqui, né? Joaquim. Ó. Ó. Fala aqui pro povo. Fala aqui pro povo. Ele quer colo. Ali, 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 ó. Ali, ó. Ele quer colo. Ele quer colo. Aí, ó. Pô, filha. Ó. Tão tudo... Tão tudo comendo, ó, gente. Ganhei um doce aqui, ó. Também vou comer um, ó. Eu também sou filha de Deus, ó. Vou comer também. Joaquim, ó. Joaquim já não perde uma. Tô comendo, gente. Ganhei. Tá saindo quanto a caixa? 31. 31? 30,98 e aí 31, aí. 2,50. Parabéns. Era maravilhosa, tá? Deixa eu só acabar de comer. Aí tem que fazer a banca. Só dá um beijo. Nem que você apareceu na live. Não, mas vai aparecer aqui no canal, ó. Obrigado, tá? Obrigado. É o primeiro ano que eu compro doce aqui e como algum doce. É. Eu sempre... Não, eu sempre compro aqui. Só que é a primeira vez que ofereceram doce pra mim. Eu devo estar com algum erê aqui, né, Bárbara? Algum erê encostado. Aí, até a barbinha, ó. Dá um boa tarde aí. Boa tarde, povo linda. Boa tarde, lindo povo. Lindo de Axé. Muito Axé pra todos. Axé, né? Um abraço. Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Eu vou ligar pra menina. Já pegou? Tá. Vou levar esses dois aqui. A Michelle vai passando. Oxóssi e bom caçador. Da mãe, Lu. Procura. Mãe, Lu. O que você acha, mãe, Lu? Tá bom. E vamos lá. Primeiro você vai dar o boa tarde pra povo linda. Que bom. Obrigada pelo carinho. Todo amor aí que vocês dão pra mim aí, pro Pai Zé, pra família Chóssi e bom caçador. É vocês que mantêm a gente também de pé, tá? Principalmente eu. Tá? Nossa, eu tô muito feliz. Carinho de vocês. Obrigada. Eu também. Muito feliz por abraçar vocês, né? É o que eu falo. O abraço é uma coisa que ali você sente a energia da pessoa. Nossa, eu tô muito feliz. Vamos tirar papo? Vamos. Tira aí. Ai, gente, eu tô comendo. Agora dá um boa tarde aí pro povo. Boa tarde, gente. Muito amizade pra vocês. Que todos venham pela semana abençoar. Um beijo, tá? Tô muito feliz. Gente, não tem condição de trazer. Sere perdido. Qual pode? Aqui, ó. Não tem condição de trazer e sere perdido. Vai acontecer, ó. Porque ele só pensa comigo e está dando prejuízo. Ele está dando prejuízo. Dá tchau. Ó, ó. Dá tchau. E aí? Dá tchau, Jacinho. Dá tchau. Agora é a bola. Agora que é a bola. Ó. Olhando tudo. Dá vendo a próxima folha que ele vai comer. É bem assim. Vamos abrir, ó, gente. No finalzinho aí da nossa etapa. Agora que são elas. É fácil pegar, mas carregar o peso. Que é difícil. Ó. Michele aí trabalhando, ó. O Joaquim já está cansado. Está arrasado lá, ó. Ó. Já está cansado. Que indigno. Gente, olha só. Estamos aqui na paradinha aqui, ó. Por lanche. Vamos ver se vai dar pra vocês verem. Está ali, ó. Michele aqui, ó. Comprando. A mãe está morrendo de fome. Até o amigo também está com fome. Está correria. Está noisado. Calma aí que vocês vão ver. Com a gente não tem pra escura não, né, filha? A gente para aí pelo meio da rua mesmo. Barbinha lá, ó. Matando a fome. Bárbara. Bárbara. Matando a fome dela. Ela está vindo, ó. Vem cá, Bárbara. Meu Deus. Eita, lasqueira aí, ó. Ó. Tudo. Ó. Michele. Cheia. Eu não vou comer, não. Estou sem fome. Está fazendo média pra vocês. A música que a novela queria. Está fazendo média, ó. Vou comer uma pizzazinha aqui. Esse aqui é antigo, gente. Está aqui, ó. Está vendo a barraquinha lá? Pizza com copo de refrigerante. Acho que é R$3, né? R$3, né? R$3, aí, ó. Servido. Servido. Não deu tempo nem almoçado. Servido. Tem que comer, gente. Tem que comer. Comer. Povo de Oxóssia é assim. Povo de Oxóssia sente fome. Como povo de Xangô. Né, Bárbara? Olha lá. Olha aqui. Olha, gente. A Baixadinha. Joaquim também, ó. Olha lá. Largou até a supeta. Eita, lasqueira. Olha lá, gente. Ó, ó. Olha, gente. É seu? Eu não quero, não. Agora deixa eu comer, gente.